Olá, todo dia é dia de consultoria e hoje é um dia muito especial, hoje é o dia da nossa série legislações. E hoje nós vamos falar de uma legislação de 2014 que na época em que ela foi publicada, ela gerou várias polêmicas. E até hoje, quando a gente se depara com notícias relacionadas a essa legislação, a gente também se depara com a polêmica dos consumidores que questionam muito essa legislação. Nós estamos falando da RDC 14 de 2014, que dispõe sobre as matérias estranhas, macroscópicas ou microscópicas nos alimentos e os limites de tolerância para essas matérias estranhas. Então fica comigo nesse vídeo para você saber mais sobre essa legislação. Então vamos lá, vamos falar da RDC 14 de 28 de março de 2014, tá? Dispõe sobre matérias estranhas, macroscópicas e microscópicas em alimentos e bebidas, seus limites de tolerância e da outras providências. Então vamos lá conhecer essa legislação. O objetivo é sempre muito importante a gente saber. Este regulamento possui o objetivo de estabelecer as disposições gerais para avaliar a presença de matérias estranhas macroscópicas e microscópicas indicativas de riscos à saúde humana e ou as indicativas de falhas na aplicação das boas práticas na cadeia produtiva de alimentos e bebidas e fixar seus limites de tolerância. Aqui é importante saber que existe um cuidado, então, aquilo que pode fazer mal ao consumidor e aquilo que comprova uma falha em todas as etapas de higienização e controle de qualidade dentro do estabelecimento, tá? Abrangência. Esse regulamento se aplica aos alimentos, inclusive águas envasadas, bebidas, matérias-primas, ingredientes, aditivos alimentares e os coadjuvantes de tecnologias de fabricação embalados ou a granel destinados ao consumo humano. Excluem-se deste regulamento os aspectos de fraude, impurezas e defeitos que já estejam previstos nos regulamentos técnicos específicos ou ainda aqueles alimentos e bebidas adicionados de ingredientes previstos nos padrões de identidade e qualidade exceto aqueles que podem representar risco à saúde, tá? E aí a gente tem aqui a lista de definições. Eu vou buscar aqui o matérias estranhas pra gente ter a definição do que são matérias estranhas pra nossa fiscalização, tá? Então, matéria estranha é qualquer material não constituinte do produto associado a condições ou práticas inadequadas na produção, manipulação, armazenamento ou distribuição. Matérias estranhas macroscópicas são aquelas detectadas por observação direta, olho nu, podendo ser confirmada com auxílio de instrumentos ópticos. Matéria estranha microscópica são aquelas detectadas com auxílio de instrumentos ópticos com aumento mínimo de 30 vezes. Matérias estranhas inevitáveis são aquelas que ocorrem no alimento mesmo com aplicação das boas práticas. E matérias estranhas indicativas de riscos à saúde humana são aquelas detectadas macroscopicamente e ou microscopicamente capazes de veicular agentes patogênicos para os alimentos e ou de causar danos ao consumidor, abrangendo insetos, baratas, formigas, moscas, que se reproduzem ou que têm por hábito manter contato com fezes, cadáveres e lixo, bem como barbeiros em qualquer fase de desenvolvimento, vivos ou mortos inteiros ou em partes. Roedores, rato, ratazano e camundongo inteiros ou em partes. Outros animais, morcegos e pombos inteiros ou em partes. Excrementos de animais, exceto de artrópodes, considerados próprios da cultura do armazenamento. Parasitos, eumintos e protozoários em qualquer fase de desenvolvimento associados a agravos da saúde humana. Objetos rígidos, pontiagudos ou cortantes, iguais ou maiores que 7 milímetros, medido na maior dimensão, que podem causar lesões ao consumidor, tais como fragmentos de osso e metal, lasca de madeira e plástico rígido. Objetos rígidos, com diâmetros iguais ou maiores que 2 milímetros, medido na maior dimensão, que podem causar lesões ao consumidor, tais como pedra, metal, dentes, caroços inteiros ou fragmentados. Fragmentos de vidro de qualquer tamanho ou formato. E filmes plásticos que possam causar danos à saúde do consumidor. Matérias estranhas indicativas de falhas das boas práticas, são aquelas detectadas macroscopicamente ou microscopicamente, abrangendo. Artrópodes, considerados próprios à cultura do armazenamento, em qualquer fase de desenvolvimento, vivos ou mortos, inteiros ou em partes, exúvias, teias e excrementos, exceto os previstos como indicativos de risco, no inciso 10 desse artigo. Partes indesejadas de matéria-prima não contemplada nos regulamentos técnicos específicos, exceto os previstos como indicativos de risco, no inciso 10 desse artigo. Pelos humanos ou de outros animais, exceto os previstos como indicativos de risco, no inciso 10 desse artigo. Areia, terra e outras particularidades macroscópicas, exceto as previstas como indicativos de risco, no inciso 10 desse artigo. Fungos filamentosos e leviduriformes, que não sejam característicos dos produtos. Contaminações incidentais, animais vertebrados ou invertebrados não citados acima e outros materiais não relacionados ao processo produtivo. Então, nós temos aqui várias definições e o inciso 10. Matérias estranhas, é só para a gente complementar, matérias estranhas indicativas a risco de saúde humana, são aquelas detectadas macroscopicamente ou microscopicamente, capazes de veicular agentes patogênicos para os alimentos e ou de causar danos ao consumidor. Então, só para a gente entender o que é o 10. Vamos continuar descendo. Aqui são as definições. A gente já entendeu, então, que são matérias estranhas. Agora, vamos entender as disposições gerais para esses limites que serão estabelecidos aqui dessas matérias estranhas nos alimentos. Então, os princípios gerais, nós temos alguns artigos que são direcionados aqui para os fabricantes, para as matérias-primas direcionadas à produção de alimentos. E a adoção das boas-práticas aqui para garantir que essas matérias estranhas não estejam presentes, tá? As evidências obtidas durante as suspensões dos estabelecimentos que demonstram o descumprimento das boas-práticas podem indicar um alimento não conforme, mesmo que a quantidade de matérias estranhas atenda aos limites de tolerância estabelecidos neste regulamento, tá? Então, vamos entender esses limites. Para o estabelecimento dos limites de tolerância, são observados alguns critérios. O risco à saúde, considerando a população exposta ao processamento, as condições de preparo e a forma de consumo do produto. Dados nacionais disponíveis, né, que demonstram que causam danos à saúde. Ocorrência de matérias estranhas mesmo com a adoção das melhores práticas disponíveis e existência de referência internacional. São toleradas as matérias estranhas inevitáveis de acordo com os respectivos limites estabelecidos somente nos alimentos descritos no anexo 1 e 2 e naqueles que se enquadram no artigo 14. Então, a gente tem que olhar aqui quais são os anexos 1 e 2 e o artigo 14, tá? Artigo 14. Para produtos alimentícios cujos limites não constam nos anexos 1 e 2 e que sejam produzidos a partir de ingredientes com limites estabelecidos nesses anexos, deve-se considerar a proporção de ingredientes no produto e sua concentração de iluição para o cálculo do limite tolerado no produto final. Vamos encontrar, então, os anexos 1 e 2 aqui na legislação para a gente poder entender o que são os anexos 1 e 2, tá? Que é onde estarão esses limites, tá? Então, aqui nós temos o anexo 1, grupos de alimentos, alimentos, matérias estranhas, o limite e a metodologia analítica que é adotada para ter o embasamento desse limite, né? Onde que a legislação tirou que esse limite de tolerância é seguro para o consumidor? Através dessas metodologias analíticas, tá? Então, nós temos frutas, produtos de frutas e similares, que é o grupo de alimentos. Aí eu vou mudar o exemplo do primeiro aqui. Alimento, produtos de tomate, molhos, purê, poupes, trato, tomate seco, tomate interilatado, ketchup e outros derivados. Quais são as matérias estranhas que podem estar presentes nesse tipo de alimento? Fragmentos de insetos, indicativos de falha de boas práticas, não considerados indicativos de risco. Funkos, contagem de filamentos micelianos pelo método de Howard, exceto tomate seco. Fragmentos de pelos de roedor. Então, são esses três aqui. Essas três aqui são as três possíveis matérias estranhas encontradas no tomate, né? Nos produtos que são derivados do tomate. Nós temos, então, os limites para eles, de 10 em 100 gramas de fragmentos de inseto. 40% de campos positivos, palestrato, purê, poupa e molhos. 55% de campos positivos para ketchup, 12% de campos positivos para tomate interilatado ou seco. E fragmentos de pelo de roedor é 1 em 100 gramas, tá? Então, eu posso ter 10 fragmentos de inseto em 100 gramas. As porcentagens aqui, né? Do campo positivo para os micro-organismos, os fungos. E 1 fragmento de pelo de roedor em 100 gramas é o meu limite, tá? E aqui tem a metodologia analítica. E vai ter esse anexo 1 e 2 para todos os tipos de alimentos que você imaginar. Tá? Uma lista bem bacana aqui para você entender quais são os limites. Para que seja considerado, então, uma matéria estranha que vai causar algum risco. Ou que realmente está passando aí por um processo de qualidade bem precário que precisa de adequações, tá? E o anexo 2 são limites de tolerância para ácaros mortos por grupos de alimentos. E aí também tem uma tabelinha aqui, tá? Então, é isso. Essa é a nossa RDC 14 de 2014. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Que tenha te ajudado a entender um pouquinho dessa legislação. Lembrando que é importante que você leia essa legislação na íntegra. Todos os seus itens, todos os seus artigos. Para que você possa ficar por dentro, né? Do que ela traz. Quais são esses limites, né? E como que isso tem que ser analisado. E considerado, então, algo prejudicial para o consumidor ou não. Baseado naquelas análises, né? Tudo isso para a gente garantir um alimento seguro para o consumidor. Para a sua saúde, para a sua integridade física. E que as boas práticas realmente sejam implantadas. E que funcionem dentro desses estabelecimentos. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Dê o seu joinha. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Clica lá no sininho para receber todas as nossas notificações. E quero também te lembrar que existe uma legislação que você profissional da área de alimentos precisa conhecer com profundidade. Precisa estudar, saber interpretar e saber aplicar essa legislação nos revistas de alimentação que é a RDC 216. Se você tem dúvidas sobre essa legislação. Se você tem interesse de estudar um pouco mais sobre ela. Para aperfeiçoar os seus processos de consultoria. Aqui embaixo do vídeo tem um link. Para você conhecer o meu curso online RDC 216. Onde eu faço uma análise completa da legislação. Te ajuda a interpretar, a entender e saber aplicar essa legislação nos processos de consultoria. Então, quer saber mais sobre o curso aqui embaixo? Na descrição do vídeo tem um link para você conhecer. Te espero no próximo vídeo. Até lá!